Tá aí galera, meu zap é oficial, tá bom? Valeu aquele abraço. Alô galera, tá aí minhas redes sociais, valeu aquele abraço. Olá galera do canal, senhor Antônio, bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, sempre na simplicidade, na humildade, também se inscrever no canal e suas mensagens abaixo do vídeo, tá bom? Quero agradecer ao YouTube, aos funcionários do YouTube, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, vaza o vídeo fake de Charles e Tiringa, veja o vídeo. Olha, muita gente aí tá postando esse vídeo aí, tá levando strike, né? Tem um vídeo também da, uma menina de Minas Gerais, uma coroa, que chama Tia Lu Humor, inclusive ele mandou hackear o vídeo e mandou apagar os vídeos, muitos que tão usando o vídeo dele, tá levando strike, tá certo? Tá bom? Ele tá no Rio São Francisco, do lado da BR, que fala pro Tiringa que vai editar o vídeo, e pro editor podia gravar assim mesmo, que tava combinando o vídeo, certo? Muitos canais aí, fazendo fake, pegadinha e ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, ninguém critica, o zóio, fazendo fake, o único, o único, o único canal que não é fake e de pegadinha tem um canal, é porque eu esqueci o nome, tá certo? Que ele grava aqui em São Paulo, que faz pegadinha com as pessoas, é... Se você pesquisar assim no YouTube, John Leitão, lembrei, John Leitão, esse sim, é um canal verdadeiro de pegadinha, John Leitão, é pegadinha sem ofender a ninguém sem ser combinado e é naturalmente, isso, John Leitão é o nome do canal. Vai lá e se inscreva lá e assista os vídeos lá dele, que você não vai se arrepender, tá certo? Mas muitos canais é tudo combinado, aí muita gente tá postando nos seus canais o vídeo do Tiringa e o Char, e tá levando strike, viu? Toma cuidado no seu canal pra sempre perder o seu canal, tá certo? Mas mesmo assim o pessoal fala, é que é fake, que o Tiringa é à toa e tudo, e muitas pessoas, tem canais aí que é fake, pegadinha fake, e ninguém fala nada, ninguém fala nada. João Kleber também, pegadinha fake, e ninguém fala nada, ninguém reclama. Só porque o cara é simples e humilde, aí pede pro Tiringa fazer o que ele tá pedindo, o pessoal chega metendo pau mesmo, metendo pau. Isso é uma covardia. Charles e Tiringa, continue assim, sempre na simplicidade e na humildade, e não ligue não, que fale, que deixe de falar de vocês não, tá bom, galera? Sempre na simplicidade e na humildade, quero que você se inscreva no canal, deixando seu like, tá bom? Agradecendo ao YouTube e aos funcionários do YouTube. Valeu, aquele abraço.